Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Cerca de 800 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica iniciaram no dia 7 de novembro o exercício conjunto Escudutinha, no Rio Grande do Sul. A atividade conta com a presença de mais de 50 aeronaves da Força Aérea Brasileira. O exercício, que vai até o dia 25, capacita as Forças Armadas para atuação em situações de conflito, em especial nos cenários aéreo e antiaéreo. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o SENSEPAN, promoveu nos dias 10 e 11 de novembro, em Belém do Pará, o evento Precheia 2022. Técnicos do órgão realizaram a avaliação dos principais rios da Amazônia e a previsão de enchentes para 2023. Em 10 municípios de 5 estados, a Defesa Civil já utiliza a plataforma CIPAN-Hidro, do SENSEPAN, para acompanhar o comportamento do nível dos rios e identificar possíveis áreas de inundação. A previsão é de que esse acompanhamento aumente para cerca de 60 municípios em 2023. Com o apoio da Marinha, o Juizado Especial Federal Itinerante Fluvial prestou serviços de cidadania às comunidades ribeirinhas e às aldeias indígenas, localizadas entre Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Poconé, no Mato Grosso. No período de 5 a 10 de novembro, os moradores locais tiveram acesso a orientações jurídicas em relação à Previdência Social, emissão de identidade, expedição de certidões de nascimento, direito de família e outros assuntos. Para ficar por dentro dos assuntos da Defesa, acompanhe nosso site e as mídias sociais oficiais. Até a próxima!